Salve rapaziada, começando mais um react a TV Alviverde, hein? Teve react ontem, react hoje pra saber qual será o adversário do Palmeiras na Libertadores da América nessa grande final. E tô aqui com ele, meus amigos, Donat e Cauê. Vamos falar um pouquinho com eles? Fala Donat, tamo aí, né? Mais um react e hoje pra saber o adversário que a gente vai pegar aí na final, hein? É, Batata, é... nenhum futebol sabe dizer isso porque a partida ainda não começou. Mas qualquer outra coisa que você quiser saber, o Anfutebol te fala. Então, cara, eu tô aqui dando uma olhada nas escalações e eu vou receber aqui estatísticas, lance a lance, de tudo que tá acontecendo no jogo. Fora que eu posso assistir a Bundesliga aqui, de graça, primeira e segunda divisão. Então, baixe o Anfutebol, primeiro tem que dar a descrição. Então, vamos falar aqui com o Cauê primeiro, Cauê? O que você acha aí? Quem que vai jogar com a gente na final? Vamos ver, né? Quem que vai perder com a gente na final, essa é a real. Mas, sinceramente, eu acho que hoje vai dar Barcelona, só que 2x1 pro Barcelona passa o Flamengo. É, eu acho que é 1x0 o Barcelona e não vai adiantar de nada, né? E Donat, qual que vai ser o seu palpitinho aí? Donat, que era flamenguista quando era criança, hein? Mano, acho que 3x0 o Barcelona. Fácil. Vixe, rapaz, será? Bom, o que resta pra gente é esperar, né? Agora é gol. Tá pedalando pra cima do Davi Luiz, pede. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Parra, o Mastê. O maluco ficou puto, tô tentando que montar. Desligar essa merda, senão eu ia ficar aguentado. Caralho, esse bateria. Caralho, rapaziada. O batata pingou, mano. Você é louco. Mas sabe o que eu acho engraçado também, mano? Eu tenho a impressão que o Sobrando Henrique estivesse vindo pra cara e não ia jogar. Será? Não tem impressão. Então, mano, o Santos ele jogava bem, mas não... Que isso. É, cara tá bom, mano. Caralho, mano, esses caras vêm aqui fora, também vêm tudo podre, hein, mano? É, porque, sei lá, mano. Aqui é mais pegada. Caralho, a gente vai ter um patrocínio do Mauro pra mandar comida pra nós, hein? Nossa, podia sair uma exposição de São Paulo aí. Ih, rapaz. Põe lá na frente, põe lá na frente, ó, roubar. Caralho, mas Renato, ó, festa do cabelo. Você tá muito alerta. E o valor não é o feminino. Caralho, o belê cardinha. Eles tomaram e a carne aí, ó. Ah, tomaram. Tá pedido. Tá pedido, tá pedido. Não tava aí? São mais que não tava. Acabou, né? Não tava? Só se eu posso pegar, mas não tá. Mas olha só a diferença. Lembra o Rony tentando triplar o goleiro? Não, para. Você viu o Prontemir que sai na tela do gol? Você tem certeza que o gol vai sair. Você tem o Rony e tem certeza que o gol não vai sair. Esse é o fato. Mano, é de novo. Foi o primeiro ataque do Flamengo. De novo. O Flamengo é mais defensivo, mano. Entendeu? O problema é o ataque. Mas tem fratinho, né? Não, velho. Boa chance do Flamengo não concedeu para esse time. Agora, já foram duas, já. Dá pelo lanchinho. Vai tomar outro? Nossa! O golaço que ele ia fazer. Ai, que malada, mano. O golaço ia fazer um golaço. É? Não. O Sérgio Barcelonístico acabou. Nossa! Ih, acho que eles estão pedindo um valeu, hein? Tomaram já. Nossa, vacilou muito, mano. Você vai machucar todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Paralho, mas que esse time não tem zaga, não? Gol, hein? Gol! Ah, vai tomar no cu esse time. Ah, mano, o que é isso, velho? Ah, mas aí merece, merece sair, mano. Aí não tem condições de torcer pro time, não. Tomar no cu, mano. Mano, se você pensar, o... O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e o Libertadores, né? Certo. Quem que era o técnico da Libertadores, do Santos? Cuca. Cuca. E quanto ganha na Copa do Brasil? Renato. Renato. Ih, rapaz. E o técnico do Flamengo? Renato. Renato. Coincidência ativada agora. O que é isso? Nossa, do senhor. Olha, olha, olha. Juta, caralho. Nossa, tá maluco. Cara também são uns filhos da puta, hein, mano. Caralho, mano. Perde mais gol que nós, esses caras, mano. Tá salvando o Flamengo, mano. Não, sai fora, né? Quem foi? Vai, cara. O Donati mostrou mensagem pro moleque, mano. Ah, ô, Donati, ó, te fudeu, ele vai, mano. Não tá vendo? Olha a marcação, ó lá, ó lá. Mano, no meio sozinho, se tocar embaixo, né? Ah, sozinho, fudeu. Se tocar embaixo, tocou. Já... Ah, vai, se fudeu, mano. Aí, infelizmente, vai ter que ligar lá no Banco Pichin, te importar esse orçamento aí. Porque o dinheiro do Banco Pichin já tá indo tudo em Barcelona. Caralho, eu falei que era uma meta. O dinheiro do Banco Pichin já tá indo tudo, tá sendo desviado. Ninguém acredita que eu falei. Ó, queremos jogador em Barcelona. Nossa, esse narrador também, mano. O cara é apaixonado pelo Flamengo, velho. Já tá chorando a torcida do Barcelona. Mas o Flamengo já sabia o que ia dar merda, né, mano? Mano, como é ruim esse time, bicho. É louco. É louco. Caralho, eu tô sonhando. Ah, de novo o Flamengo. Peraí, peraí. Oi. Oi, vó. Ah, não, beleza. Posso ir sim. Dá pra ir sim. Tá bom, beleza. Tô indo. Vou embora? Mano, a minha avó... Ela... Não tá conseguindo instalar o Call of Duty que eu pensei dela, mano. Tô dando brincadeira. A minha avó jogando Call of Duty, eu vou lá instalar pra ela. Vai embora, então, mano. Mano, eu preciso instalar Call of Duty lá pra minha avó, mano. Ela joga Call of Duty, enfim. Eu vou lá instalar pra ela. Falou, falou, falou. Falou, falou. Velho, esse time é muito grosso, hein, mano. Nossa, lamenta que nós estamos fazendo aqui, mano. Na moral, bacana. Vontade de sumir, velho. Cauê. Cara, ele sumiu mesmo, esse filho da puta, hein, mano. Caralho, me deixaram sozinho nessa porra desse react. Não quer saber, eu vou tomar no clube esse time aí. Ó, rapaziada. O Cauê sumiu, do nada, desapareceu. Bem que ele falou que tinha uns contatos aí. Donati foi instalar Call of Duty pra avó. Eu não acredito, mas beleza. E eu não vou ficar aqui, não, beleza, rapaziada? Grande abraço pra vocês. Quem ficar aí assistindo o jogo, se ficou. Quem não foi, fui. É nóis. É nóis.